Bom pessoal, para fazer essa receita do pão caseiro, eu vou precisar de 900 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá gente? Eu vou precisar de uma lata de leite condensado, pode ser aquele de caixinha, tá bom? E na mesma medida, gente, eu vou precisar do óleo, tá? Uma lata de óleo, que é a mesma medida aqui, do leite condensado. E na mesma medida, eu vou precisar o quê? Da água morna, certo? E vou precisar também de dois envelopinhos aqui, ó, de fermento biológico, tá bom? Qualquer marca, tá gente? E vou precisar também de uma pitada de sal, e aqui... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto